Opa! Boa tarde gente! Tudo certo? Tudo certo, obrigado! Beleza! Segura um pouquinho aí o trio Onde é que está a Conceição? Onde é que está a Conceição? Ah, está ali! A dona Edith quem é? Pessoal! A mãe do Almir aqui, né? Foi uma das incentivadoras do passeio ciclístico, é isso? Rapidinho pessoal! Aqui nasceu o passeio ciclístico do Rincão. Nessa casa a dona Edith Aqui do lado o seu Altair Que também faleceu há uns meses atrás E aqui está a nossa homenagem A dona Edith, que não está mais entre nós E o Altair Mas que continuam com a Conceição, a sua esposa E toda a família da dona Edith Obrigado a todos! Valeu! Valeu! Bacana! É bacana mesmo! Que beleza! Tá todo mundo aí! Tá todo mundo aí! Sou dessa regueira Obrigado Danilo! Valeu! Olha que beleza! Tá todo mundo aí! Tá todo mundo aí! Sou dessa regueira Vai parajuda Que beleza! Peraíe! Vai prajuda! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.